Para você que vai construir, reformar, organizar, mudar aquele ambiente, construir um maior, diminuir, seja o que você for fazer, a Eletroferro está aqui para ajudar você nessa missão. Claro, eles estão aqui com profissionais capacitados, com uma loja incrível onde você encontra elétrica, ferro, ferragens e um setor de iluminação completa para fazer tudo o que você precisa. Afinal de contas, luz é tudo. E já quero começar falando para você que aqui na Eletroferro o setor de luz tem 50% de desconto. Procure a etiqueta amarela porque você vai fazer um super negócio. Mas quem está chegando por aí por esses dias, são os dias quentes, incidência de raios solares e aí a gente precisa dar aquele up, aquela força para aclimatizar o ambiente. Então aproveita porque aqui está rolando um super saudão de ar-condicionado, de climatizadores. Eles têm uma grande variedade de ventiladores também, ventilador de teto, de mesa, de coluna para você aproveitar. Os preços são excelentes e aqui é sem dúvida nenhuma um lugar para você também fazer economia. Vai encontrar lâmpada de LED que é excepcional, excelente qualidade, economia lá na sua conta de energia e claro, né gente, muito mais facilidade. Ou seja, é para você aproveitar. E aguarda, hein? Aguarda porque em breve vai ter uma nova Eletroferro bem pertinho de você. Já é para ficar aí, ó, só de olho nas novidades. Então aproveita, Eletroferro, a gente está aqui na Avenida Guarulhos, 713 na Vila Augusta e o telefone para mais informações é 2408-2221. É Eletroferro, é completa. Vai construir, vai reformar ou vai fazer qualquer coisa para deixar a sua casa ainda mais bonita. Corre para cá.